O último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre tentação. Ele falou sobre todo tipo de tentação e você deve estar se perguntando, ok, eu quero saber o seguinte, como é que eu venço tentação? Me dá as chaves, as sete chaves de como venço. Olha, isso, assim como a tentação é algo da cupriciência pessoal, vence ela também e você vai ter que entender como Deus te usa e onde você é mais forte. Uma dica que a gente já deu. Em todos os casos, essa dica vai dar certo. Corre, corre de fugir mesmo. Alguém olha, vai sobrar uma grana para nós dois, isso aqui, corre. Porque se você continuar ouvindo, a proposta às vezes é tão boa, que meu irmão depois não vai querer nem, 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 enfim, fala, poxa, eu vou correr agora, é melhor eu ouvir ficar mais um pouquinho, depois eu corro de tênis novo. Corre, alguém te ligou, olha, poxa, meus pais viajaram. Desliga e corre, sai do WhatsApp, deleta a parada, vai embora, porque você, meu irmão, a semente como ela é lançada é duro mesmo, é duro resistir. Pastor, como é que uma pessoa foge e vence uma tentação? Bem, eu tenho um critério comigo quanto à tentação. A gente tem que ser preventivo. Parafraseando a arte da guerra, né? Quando você entra numa guerra sem se conhecer e sem conhecer o inimigo, você é derrotado. Quando você conhece o inimigo e não se conhece, você toma algum prejuízo. Agora, quando você conhece o inimigo e se conhece, certamente você vencerá a batalha. Então, eu vejo que muita gente sofre porque não se conhece. Conhecer o diabo a gente até conhece, cara, está na Bíblia e tal. Pode até não conhecer plenamente, mas você tem alguma noção. Agora, se conhecer, reconhecer quais são as suas fraquezas, as suas limitações, é que é o problema. Então, quando você conhece o inimigo e se conhece, você vai começar a evitar. Uma vez foram perguntar para um lutador de MMA, geralmente os caras respondem isso, né? É de praxe. Qual é a sua estratégia para a luta? A minha estratégia é manter a luta na área em que eu sou mais forte. Eu sou bom na trocação. E o cara é bom na queda. Então, eu vou evitar a queda. Vou manter o oponente em pé porque eu sou bom em pé. E aí o pastor falou, né? Que o diabo foi tentar Jesus no lugar da palavra, usando a palavra. Na trocação. Aí, meu irmão, vai levar na cara. A palavra é o terreno de Jesus. Então, qual é o meu terreno e qual não é o meu terreno? Aonde eu não posso entrar? Se o cara tem um problema com mulher, evita. Se o cara tem um problema com pornografia, evita. Se o cara tem um problema com drogas, evita. Se ele tem um problema com álcool, por aí vai. Evita. Procure se conhecer. É a máxima da filosofia, né? Conhece-se a ti mesmo. E Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Examine-se, pois, o homem, né? Então, você tem que se examinar, tem que se conhecer e reconhecer as suas fraquezas. E se proteger. A partir do momento que eu reconheço em que área eu sou mais fraco, eu não vou dar mais mole, não, cara. Vou evitar. Não, e eu acho fantástico isso. É que nem exercício. A prevenção, eu acho que é o que me de tudo. Porque eu fiz um programa essa semana sobre a armadura de Deus. Por isso que isso, eu me relacionei muito a isso. E a gente estava falando, guerra é o seguinte. Você não entra numa guerra e quando a guerra começou, você começa a treinar tropa, a fazer aí, talvez, uma estratégia de guerra. Mesmo você já tem que estar preparado antes. Ou seja, na nossa vida, no dia a dia cristão, nas tentações que a gente sofre, a gente não pode esperar alguém ligar pra gente fazer uma proposta decente, pra gente querer buscar na Bíblia, pra rebater aquilo. Porque se a gente não procura isso na Bíblia, não sabe o que Deus tem pra falar sobre aquilo. Meu irmão, se a gente não está preparado pra guerra antes dela começar, a gente vai perder ela. Não tem jeito. E sabe que as lutas e os embates da vida, por exemplo, recentemente houve um caso de possessão perto da igreja, e a gente foi convidado pra estar indo ali orar, pra expulsar até uma legião de demônios. Você sabe que essas coisas, é até interessante, a gente não sente prazer que isso aconteça. Mas o que que acontece? Você sabe que despertou a igreja como um todo, assim, caramba, eu tenho que estar preparado. Porque, sabe, quando você tem, a pessoa vai, por exemplo, expulsar um demônio, ele teme que o adversário venha, vamos dizer que ele está lá num pecado, seja de pornografia, seja o que for. Entregue lá. É, alguma coisa. Está bebendo escondido? Está fazendo alguma coisa escondida? Já faz isso. É. Quem tu? Você que vai me expulsar, né? Até porque a Bíblia mostra, a Bíblia mostra em Atos, né, que dois ali foram expulsar o demônio, o demônio rasgou a roupa dele, deu uma surra nele e eles saíram correndo. Então, as tentações, interessante, né, é bom que aconteça. Até uma coisa que eu quero citar bem rápido, está até me acompanhando hoje o Marcos, né, que é um amigo e discípulo, é, no dia do batismo dele, está lá na igreja, veio um moço, apertou minha mão e falou assim, você é uma pessoa séria. Aliás, ele falou pro próprio Marcos, ó, o teu pastor é um cara sério, é um homem de Deus. Aí eu não entendi porquê, e ele falou assim, eu estive aqui há uns três anos atrás, eu tentei te persuadir de toda forma com uma questão política. Não porque eu queria, mas eu trabalhava nessa situação e eu tinha que oferecer. Só que você disse não, eu te admiro. Então, eu fiquei pensando, já pensou? Eu não pensei em nenhum momento falar assim, mas já pensou você está batizando alguém e alguém diz assim depois, ó, é um canalha. É uma pessoa, então a tentação, de certa forma, por que é bom você resistir? Tá, mesmo quando ninguém está vendo, né, isso aí é a prova realmente que Deus te submete e isso aí até as pessoas que estão à sua volta vão acabar. Mas não é interessante isso, e acho que, talvez, pastor, você não seja o único que passou por isso. Acho que todos já passaram alguma situação de onde a pessoa que nos tentou passou a nos admirar depois que a gente falou não pra tentação dela. Interessante isso. Olha, eu te achava um cara que valia nada e não sei o quê, mas pô, por que tu falou não nisso, nisso, nisso? Passei a te admirar. Interessante, né? Não sei se o diabo passa a nos admirar nesse sentido, mas nunca vai, né? Mas, assim, é interessante quando... E aquilo, quando a gente está preparado pra guerra, preparado, a gente tem uma comunhão com Deus, a gente vê tentação como provação. E não é tentação pra cair, é provação pra melhorar. É interessante isso, né? Porque quando o cara tá... É tentação, quer me derrubar, quer me derrubar, mas são as tentações, ou quem vê do outro lado, né? São as provações que Deus vê assim, bate, 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 tá vendo? Isso aqui tá provado. Que Deus usa, Deus prova a gente, ou deixa o diabo nos tentar, pra poder colocar grandes coisas na nossa mão, pra poder abençoar a gente. Eu acho que a gente tem que ver é desse lado. Não é tentação, é provação de Deus. Agora aqui, Andra, eu queria falar a respeito do isolamento, queria voltar um pouco nessa questão do isolamento. E eu tive uma experiência essa semana, nós tivemos uma cruzada evangelística, né? Os jovens lá da igreja, as congregações todas, na rua. Eu não faço mais parte da direção da juventude, eu tive um momento na frente. E eu fui estar com os irmãos ao apoiar, auxiliar o trabalho. E aí, eu tava ouvindo de alguns jovens falando o seguinte, poxa, falta de referencial na igreja. Aí eu falei assim, poxa, vamos analisar bem. Uma igreja grande, uma igreja de 3.500 membros. Caramba, você não tem uma referencial. Poxa, pelo amor de Deus, né? Não é possível. A questão é, a gente tá passando por um problema, assim, de referenciais. Mas, eu vou bater de novo naquela tecla da mídia, né? A mídia prega uma coisa, parece que não tem referencial, que não tem profeta mais, que não tem... Isso não é verdade, né? Nós estamos sempre debatendo aqui, a gente sempre tá abordando vários temas, vários assuntos. E não é possível que ninguém absorva nada do que é falado aqui. E não absorva nada nas suas igrejas, provavelmente falando. E eu tenho uma palavra, uma frase, o pastor Ibi Huber, fala que quem confessa tentação não confessa pecado. E eu acho aquilo interessantíssimo. Quem confessa tentação não confessa pecado. A pessoa se isola. Ah, não tem referencial. Não é possível. Você não tem um pastor, você não tem um líder de jovem, você não tem tua família, teu pai, tua mãe. A gente sabe que as famílias, né? O diabo tem atacado muito as famílias. E por conta dessa desestrutura familiar, a gente tem visto que o filho, né? E a filha não quer conversar com o pai, não quer conversar com o pai, não encontra. Às vezes os pais trabalhando muito. Essa questão que a gente falou da tentação de adquirir mais, de possuir, de conquistar. E acaba não dando a devida atenção dentro da casa, na família. E a pessoa fica realmente, nesse momento, sem talvez ser um referencial ali dentro de casa. Não tem aquela... Não consegue chegar, de repente, até a liderança, de uma forma que ela se sinta à vontade. De repente, por conta da visão da igreja, não seja tão fácil, tão aberto assim. E aí a pessoa vai buscar com um amigo, vai buscar uma questão na internet, e ela acaba se perdendo. Então, eu acho interessante abordar essa questão de isolamento que a gente tratou aqui. De você não se isolar. Conversa, se abre, se expõe em uma pessoa de confiança, uma pessoa amiga. E, primeiramente, adeus. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus que te ouve, em oculto, ali, em segredo, ali. Conversa com Deus, desabafa com Deus. Procura um referencial que tem referenciais, sim. A gente, num programa desse que a gente fez, nós falamos a respeito que a igreja é ser um dos órgãos mais confiáveis, né? É uma pesquisa nacional. A igreja é um dos órgãos mais confiáveis. Então, tem pessoas, sim, de confiança. Tem pessoas, sim, pra te aconselhar, pra cuidar de você. E é o melhor lugar pra se confessar, a tentação pra não se pecar. Escreve aí, crente, bota aí a hashtag quem confessa a tentação não confessa pecado. Não se isole. Se prepare na palavra. Jesus também falou aquilo. Traga a briga pra onde você é forte. Então, se tu tá fraco naquilo, foge daquilo, traz pra onde você é forte, mete a palavra e tenha, amigos, pessoas com quem conversar, com quem confessar a tentação pra você não precisar confessar o pecado. Pastor, obrigado pela presença de vocês aqui. Estamos congelando, tá frio esse estúdio aqui. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Antenados na Geralt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou diferente igual a todo mundo Sem você eu não sou ninguém Eu sou igual a todo mundo Não existe sucesso Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim